Bom dia, a paz do Senhor, povo de Deus. Hoje é 16 de maio de 2020. Eu quero ler apenas um versículo, porque esse livro já é bem conhecido por muitos, livro de Jó. O versículo primeiro diz assim, Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temia a Deus e desviava-se do mal. Por que Deus provou esse homem? A minha fala vai ser bem pouquinha. Alguém pode indagar por que Deus provou um homem desse? Homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava do mal. E eu só vou deixar só uma simples palavra, bem pequenininha mesmo. As piores pelejas são para os melhores soldados. Guarda isso, tá bom? As piores pelejas, elas são para os melhores soldados. Fiquem na paz.